Influência namorada de traficante é morta ao cair em armadilha de pessoa que fingiu querer comprar sua coleção de sapatos. Alex Martinez, namorado de Paulina, foi assassinado em março ao ser enganado por um falso entregador de comida. Paulina Arreola Pérez, de 26 anos. Tem companhia de quem não presta? Aí dá nisso, né? Paulina Arreola Pérez, de 26 anos, foi assassinada após cair em uma armadilha na cidade do Mércio na última quarta-feira. Uma falsa cliente a atraiu para um encontro com o pretexto de querer comprar seus sapatos. No local, ela e o amigo Eduardo Trejo foram brutalmente atacados com mais de 10 tiros. A mexicana era ex-namorada do traficante Alex Martinez, que foi morto em março deste ano também ao ser enganado. A influência ostentava uma vida de luxo no Instagram, mas após a morte do parceiro, precisou vender seu sapato para conseguir dinheiro. Segundo Che Sun, acredita-se que Paulina foi morta por causa da sua ligação com o grupo criminoso do seu ex-namorado, que era um dos líderes do cartel. A organização é conhecida por estar envolvida em tráfico, extorsão e assassinato na capital mexicana. Paulina foi a terceira namorada de alguns membros do cartel Amoré. Ela e Alex postavam fotos em viajos sólidos pelo mundo. No Instagram, quase 100 mil pessoas a acompanhavam. Alex Martinez também morreu após cair em uma armadilha em março. Ou até então, o chefe do cartel foi assassinado após encontrar um falso entregador de comida. A partir daí, Paulina não conseguiu mais bancar a luxuosa vida sozinha e precisou vender sapatos online para complementar a renda. É, pessoal, por isso que a gente não pode andar com quem não presta, né? Anda com quem não presta, aí dá nisso. Anda com quem não presta, aí dá nisso. 98.754 seguidores. Ó, acho que tiraram dessa foto aqui do Instagram. Essa foto é igual a essa foto aqui, observou? Anda com quem não presta e dá nisso. É por isso que eu digo. Não ande com bandido, não namore traficantes, não ande com gente sem vergonha que não presta. Porque depois, a pessoa anda com esse tipo de gentalha que não presta, e daí acontecem as tragédias. Entendeu? As tragédias acontecem. Por isso que eu digo. Não andem com quem não presta. O problema é que muitas pessoas querem se aventurar, andar com quem não presta, e daí acontecem as tragédias. E esse que é o problema. Não andem com quem não presta.